E bom, meus óbvios, me chamo Aluísio, é, pra quem não sabe meu nome é Aluísio Eu sei que é o nome estranho, mas já já nós comentamos sobre isso Mas esse não é o assunto do vídeo ainda, agora vamos comentar aqui sobre o Doug E bom, pra começar essa historinha aqui que eu vou contar pra vocês Tinha dois caras atirando PVP e apareceu do nada um Doug atrapalhando Isso é bem chato, pra quem não sabe Eu pensei, mano, eu vou pegar esse Doug agora Já usei esse ataque da Godiumon aqui Consegui tá combando com outro ataque da Godiumon também Com o Z e com o X da Sand, né? E eu fiquei, mano, como assim? O negócio é ter esses ataques? Acabei errando esse daqui, porque pra quem não sabe Normalmente esse daqui, que é o ataque da Godiumon Ele vai pra onde a câmera tá E aí vai pro chão, isso é bem chato Já fui atrás dele e pensei, mano, agora eu morri Só que eu já tenho utilizado o ataque, só demorou um pouco pra sair do carro do lag Então é isso, o Doug acabou indo de F Agora eu posso comentar, mas de boa, tranquilo Eu tava muito rápido, mano, caramba, eu não gosto de Doug, pra quem não sabe Doug é muito chato, cara Porque se você usa Doug, por favor, não pare Tô brincando, cara, eu respeito todas as builds Inclusive essa daqui de Drago Mas eu ainda odeio a Drago, eu não gosto de jogar contra Drago Pelo amor de Deus, cara, Drago é muito OP, velho É uma pena que eu não posso jogar de Drago ainda E bom, caso você não seja inscrito, por favor, já se inscreve Deixa o like e comenta aí também, né Comenta qualquer coisa, cara O que você acha da Doug, comenta aí Eu sei que tem muita gente vendo nos comentários aqui do meu canal E fala, mano, eu odeio o Doug Eu tô perdendo muito pra Doug É, cara, acontece, eu tô me perdendo muito pra Doug É porque eu só posto aqui o que eu ganho, né Mas o país tá evoluindo, tá Tô treinando bastante agora com a Sandy Pra ver se consigo pegar um pouco mais de Bolt, né Spoiler que vai ter vídeo aí em breve, hein De ir pegando um pouco mais de Bolt Se eu não me engano, o último vídeo que eu fiz foi pegando 4 milhões, né Vamos ver agora se eu faço um vídeo assim A cada 500 mil Eu faço um vídeo pra vocês Vou tentar, né Não sei se eu consigo fazer isso Porque tá bem difícil de tá gravando no celular Vou comentar agora aqui um pouquinho desse PVP Que o que aconteceu, né Foi o que eu errei Na verdade, eu acertei o combo Só que ele acabou escapando Não sei se ele é Fishman Eu não percebi se ele era Fishman Mas ele deve ser alguma raça aí Que dá alguma defesa pra ele Acho que esse Bog não Que eu não tomei dano, né Então eu não sei como é que ele escapou Acho que eu errei algum ataque Provavelmente pode ter sido isso Aqui eu tava farmando de boa, velho Eu ia, na verdade farmar não Eu ia treinar naquele carinha ali, né Pra poder Ficar melhor no combo, né Lógico E aí já apareceu o carinha, mano O carinha já veio com toda a força do ódio dele Pra cima de mim Eu fiquei, what the fuck, mano Esse cara quer me matar mesmo Aí eu já consegui pegar ele no Storm aqui Só que, como sempre, né Errei o combo E ele acabou não morrendo Na verdade, eu acertei o combo Só que eu pensei, mano Eu errei Aí eu já tinha virado a tela pra baixo Quando eu virei a tela pra cima Eu errei o outro ataque Esse ataque aqui é bem bugado Se alguém tiver alguma ideia Desse ataque aí Que, no caso, é o X Da God Yuma Que ele é meio bugado, sabe O cara vai pra frente Ao invés de ir pra trás Já que você buga ele, né Você joga ele com o V da Sandy pra frente E aí você acaba pegando com o Z da God Yuma E faz aquele bug do cara Que ele vai lá pra frente e volta pra trás Só que aí, quando vai usar o próximo ataque O carinha já desce lá pra baixo E você acaba errando, né É, pode ser que, tipo Vire a tela pra trás e acerte Só que, de vez em quando, o cara fica lá pra frente E aí eu não sei o que acontece isso Então, eu vou tentar ver o que é que eu Se eu conserto esse daí Ou se eu uso esse ataque antes Ou esse ataque depois, né Apesar que, quando eu uso esse combo de Sandy aqui Eu não tô utilizando a Ciborgue Então, se eu utilizar a Ciborgue Provavelmente ela fica hit kill A função da Ciborgue nesse combo aqui Nem é tanto dar dano, né Na verdade, a função dele aqui É só me dar um apoio Na hora que o cara for me combar E eu tô utilizando ele, né Já que ele dá 30% de defesa Se eu não me engano, a Ciborgue E também dá um danozinho no cara, né Quando ele vem Isso acontece muito Tipo, eu usar o combo Aí o cara me prende no combo dele Depois, né Depois que eu já utilizei o meu E dei um monte de dano O cara me prende no combo dele E aí eu ligo a Ciborgue E o cara morre Acontece demais isso daí Aqui, como vocês podem ver de novo, né Eu consegui Tá acertando o combo Mas não foi hit kill, né Só tirou 11k e 900 de dano Mas ele ficou bem miado, né Aqui eu tentei pegar Normalmente isso dá certo, tá Quando o cara usa esse ataque da Ice É bem fácil de tá pegando ele, né Só que aqui o problema Foi que a câmera tava longe O celular travou E eu não consegui, né Puxar a câmera pra trás Mais um pouco Pra mim tá pegando ele, né Aqui ele foi bem espesto, né Como eu já falei pra vocês Utilizem Pelo menos, né Aqui a Solgita como suporte, né Ele percebeu que eu ia pra cima dele Já que ele tá muito miado Ele utilizou aquele ataque Que dá vida pra ele E assim eu caí em cima do ataque Assim ele, né Conseguiu recuperar um pouco de vida Só que aí eu fui atrás dele, né E spamei alguns ataques ali Já que ele tá muito miado E ele acaba morrendo de qualquer jeito, né E aí é só utilizar alguns ataques E ele já foi de F, né Utilizou o V ali Que é um ataque Que dá muito dano da Sandy, né Uma coisa que tá acontecendo muito, né É isso daqui Um PVP em guerra, tá ligado Eu nem gosto tanto de guerra Porque ele larga muito no celular Mas aqui eu consegui pegar um cara E ninguém veio pra cima de mim Eu fiquei Que? Como assim, mano? Aqui como vocês podem ver, ó Eu consegui acertar o ataque O X da God 1 Mas tem hora que não acerta Provavelmente será que é lag da internet Eu acho que pode ser Então, né Então O combo é RtQ de qualquer forma, cara Usa esse combo aqui Que ele é muito bom Tem vídeo no canal já Desse combo aqui Que tá bem explicadinho Como é que usa ele, né E qual a sequência dos golpes Ah, mano Eu vi um cara comentando Eu acho que se ele Ele vai ver eu falando aqui no vídeo Ele vai saber que é ele, tá? Ele falou que tem 16 milhões De balte E ele tá utilizando esse combo aqui, meu Ele falou que nunca pensou Que um cara com menos balte Que ele Ia tá ajudando ele, né Só que tipo Eu não sou bom, cara Mas se te ajudou, velho Essa é a função aqui do canal, né Tá trazendo aqui a minha evolução No PVP, tá? Eu não sou bom Eu já falo isso pra todo mundo Eu não sou bom, cara Se você me assiste É porque você gosta Do meu conteúdo aqui E olha isso aqui, mano O boneco ficou bugado Ele ficou dando um chute Do Rock Lee, mano Que isso, cara Ficou muito legal, velho Eu achei engraçado isso daí Eu até deixei aqui pra vocês Tá vendo, né Esse bug que aconteceu Mano, agora nesse PVP aqui Foi muito engraçado Porque esse cara aqui Ele é level baixo Se eu não me engano 1900, eu acho E tipo Ele tava se movimentando muito rápido Eu não tava conseguindo acertar Os ataques nele E eu fiquei muito miado Porque ele tava acertando Os ataques dele Que no caso Ele usava God of the Human, né Que é esse daí E ele também usava Esqueci o nome da fruta Agora A Flame Ele usava a Flame A Flame sem despertar, eu acho Esse aqui é sem despertar, né Eu acho Não sei E era ele que tava vindo Pra cima de mim, tá? Eu não fui procurar PVP com ele, não Ele tava vindo pra cima de mim E eu tava atacando ele, sabe? É bem engraçado E bom isso, né Que as pessoas Logo cedo Tão pensando já Em tirar PVP, né Isso é legal, cara Inclusive eu queria fazer Uma série depois Que seria do 1 Ao level máximo E depois procurar PVP Ou então pegar uma conta Level 700 E sair procurando PVP, mano Isso seria bem engraçado Ah, tem uma coisa também Que eu queria falar com vocês Que é falar Obrigado a todos, cara Que nós já tá quase chegando Aos 18 mil inscritos Então Se você não é Já se inscreve aí Pra tá me ajudando A chegar nesses 18 mil inscritos Que vai ser bem legal, cara Ah, e sobre o meu nome Tá? Que eu falei lá no início do vídeo Que eu ia falar mais um pouco dele Meu nome é Aloysio E se inscreve com Z E tem acento no I No primeiro I, no caso, né Normalmente eu não sou De falar meu nome Porque meu nome é um pouco complicado De tá falando, tá ligado Até eu Às vezes eu fico embolado Falar Aloysio Aloysio? Como assim, cara? E quando eu falo pra uma pessoa aleatória Que não me conhece Eu falo Aloysio 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 Aí escreve Aloysio com S Ou Aloysio Ou Aloysio É bem bugado Os caras não sabem Falar meu nome direito Sabe? Mas é Aloysio E tem gente que me chama também De Aloysio Que no caso seria o O Ao invés do U Que é o que o meu nome tem, tá? Eu, no começo Eu não gostava do meu nome, né? Eu vi muita gente falando Ai, como é que eu faço Pra começar no YouTube Eu tenho vergonha da minha voz Cara, eu também não gosto da minha voz, tá? Mas eu tô aqui gravando Na verdade eu já tenho Uma certa facilidade Por conta que Eu já era YouTuber Em outro canal E aí eu tenho um pouquinho mais De facilidade Em estar me comunicando Aqui em vídeo com vocês, né? Eu acho a minha voz meio ruim Ela é meio indagante, sabe? Eu não sei se uma pessoa conseguiria Ouvir ela por muito tempo Porque ela é meio chata, sabe? Eu não sei nem como é que vocês estão me assistindo ainda Porque eu não sei Eu não gosto muito da minha voz Talvez isso seja normal Já vi pessoas falando que não gostam muito da voz Então isso pode ser bem normal pra todo mundo E sobre o meu nome De eu não gostar antigamente É isso Eu não gostava do meu nome Mas eu acabei me acostumando E hoje em dia eu acho meu nome super legal, cara Mas é isso meu nome Se você quer fazer algo Só vai lá e faz E não liga pro que os outros vão falar E bom O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo valor E fui, tchau